Teremos agora um lindo poema chamado Pequeno Estudante, da autora Alba Marília. Parabéns, queridos alunos, por gostarem de estudar. Vocês são como estrelas que estão sempre a brilhar. Na busca por aprender, merecem um prêmio levar. Vocês são vencedores, medalhas irão ganhar. Todo dia em sua casa, assistem às aulas com atenção. A professora fica muito feliz por toda a dedicação. Letras, números, formas e cores. Não se cansam de aprender. Logo, logo, muitas palavras vocês irão escrever. Os livros serão seus amigos na sua vida de estudante. E no mundo da leitura, vocês serão viajantes. Também é importante falar, e não podemos esquecer, das músicas e brincadeiras que te ajudam a crescer. Na nossa escola, em breve juntos estaremos. Mas agora, ainda em casa, aprendendo continuaremos. Parabéns, queridos alunos, pelo dia do estudante.